O Arraia Eiga aconteceu durante esta quarta-feira. O São João é uma festa também conhecida por relembrar as origens caipiras, sendo que nela é tocado muito sertanejo e é dançado quadrilha. Um momento de muita animação, brincadeiras e apresentações. A professora Rami Oliveira falou sobre o momento realizado. Depois de dois anos, a gente sem Arraia, e aí trabalhando já tem dois meses em cima, de coreografia, apresentação, atração, para voltar em grande estilo, óbvio. Como eu falei, há dois anos já a gente está morrendo de saudade. E aí foi um trabalho, aliás, vai ser um trabalho lindo para os nossos pais. Além disso, fala também do desafio em ensaiar as turmas, mas na mesma proporção da leveza, levando em consideração que todos estavam bastante animados. Foi lá do maternal ao ensino médio, são muitas turmas, mas graças a Deus foi bem tranquilo, até porque eles também estavam bem animados, morrendo de saudade. E aí se entregaram, deram de tudo para essa noite, desde os bebezinhos ao ensino médio. A alegria das crianças e familiares era de longe notada. A professora Claudinha falou sobre a programação. É um momento muito bom com a família, que a gente se interage, né, só lá dentro da sala de aula, mas também fora da sala de aula. E tem muitas comidas típicas, como vatapá, Mara Isabel, e entre outros. E está sendo muito bom, e é muito feliz para todos nós. Os pequenos realizaram suas apresentações dando tudo de si, com muita empolgação e entusiasmo. Durante as apresentações, as brincadeiras também não paravam. Além disso, comidas típicas deliciosas não poderiam faltar. Tia Ana aproveita para falar sobre o momento especial após dois anos sem a maravilhosa festa e fala sobre os recursos arrecadados durante o evento. Há dois anos a gente não tinha a quadrilha, né, esse ano a gente veio com tudo. A festa está muito bonita, a participação está ótima dos pais, dos alunos, né, a família em si está participando bem. E esse ano a quadrilha está sendo direcionada para a viagem dos alunos do ensino médio, né. Então toda a verba da quadrilha está indo para ajudar na viagem deles para o final do ano. Eles vão para aberto carreiro, então está sendo direcionado para isso. O Colégio Eiga faz questão de contribuir com a realização dos sonhos dos alunos, fazendo com que se tornem uma só família. Vai ser ótimo, vai ser maravilhoso, vai ser uma experiência diferente para muitos. Alguns já conhecem, mas a maioria não. Para os pequenos, o sentimento que ficou após suas apresentações foram os melhores. E a sensação de quero mais foi compartilhada por todos. Eu gostei muito e eu quero vir mais aqui. Eu gostei muito de estar aqui dançar com todos os meus amigos. Agora a gente só vai brincar. Eu estou muito feliz, eu gostei muito. Se eu pudesse fazer de novo, eu faria. Achei muito legal, muito colorido, muito lindo.